Não! Caramba, meu irmão! Que mentira! Que mentira! Como é que eu errei esse final, véi? Como? Me diga aí, pelo amor de Deus, Jesus Cristo! E aí, galera! Aqui quem fala é o RZ e estamos aqui de volta com mais um vídeo. Dessa vez, partidas online aqui no Street Fighter V. Então, eu estou aqui no modo treino e já deixei ligado aí a busca de oponentes, tá bom? Para a gente buscar os nossos oponentes aí na partidas online por ranking, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, não se esqueçam das redes sociais do canal, Facebook e Twitter que estão na descrição do vídeo, tá bom? Se inscreve se não é inscrito e já dá aquele joinha maroto para ajudar aqui o canal, apoiar a nossa causa aqui dos jogos de luta. Beleza? Então, vamos embora para o nosso primeiro oponente. Vamos lá, então. Nosso primeiro adversário aí é o Renanis e a sua e-book. Eu, como sempre, estou com a Rainbow Mika, que é a personagem que eu utilizo nas partidas por ranking. Então, vamos lá para a porrada. Começando a partida, primeiro round. Vamos lá. Lembrando que eu não estou narrando, eu estou falando aqui... Opa! É, já deu o lag, já deu errado aqui. Pronto, agora ele voltou. Vamos lá, agora tá bom? Agora tá beleza. Vamos lá, continuar. Começa, né? Aí, garoto. Droga, agarrão. Aí, não. Aí, não. Droga. Não, não. Não, não. Não. Tipo, não. Opa, calma aí, hein? Eita, danada. Agora já era. Quer ver? Aí, garoto. Vencemos, galera. Primeiro round, é nosso. Round 2. Manana, você já joga muito bem, velho. Tem que tomar cuidado. Esquerda. Eu tenho você. Ei! Ainda bem que não aconteceu coisa pior. Não. Vamos. 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 Eu tenho você. Assim. Vá em comissões! Já está parecendo! Vá em comissões. Chau! Você está aqui! Aqui,양? Vá em comissões! ae vencemos galera foi meio tenso assim porque teve aqueles lags no meio da partida que o meu adversário ficou parado esperando o lag passar né mas vencemos né então vamos ver se ele quer jogar de novo ou se vai preferir não jogar beleza mais uma partida então contra o renanes eita de nada calma isso não caramba opa e isso garoto beleza galera conseguimos primeiro round aí sim tá indo bem tá indo bem concentrando aqui no jogo tá dando certo calma não opa não calma isso garoto beleza galera é agora é agora não agora não agora vai 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 ae pegamos vencemos vencemos galera isso aí não tem nem como já era que o ae ganhamos as primeiras partidas aí do vídeo contra o renanes valeu aí pelas partidas então vamos lá para o nosso próximo adversário adversário agora eu ganhamos as duas aí agora vou para o ranking gold eu já tinha ido para o ranking gold estou quer e eu descer né porque eu tava porque eu tava teve um dia que eu joguei mal pra cacete perdi umas 10 vezes seguido mas estamos aí de volta ranking gold vamos só tentar subir agora por super gold e não descer mais né vamos lá nosso próximo adversário é outra amiga é do soratos então me conta contra amiga vamos ver quem ganha né acho que é amiga brincadeira vamos embora raão 1 mais cuidado que né sim apesar de eu jogar com a amiga eu não jogo contra muitas mecanas eu não jogo contra muitas mecanas você entendeu Eita, danada. Droga. Ah, agora já era. Primeiro round já era. Eita, danada. Tem que reagir, hein? Esse comecinho aí foi tenso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de rosa ali. Não. Caralho. Agora. Calma. Isso, garoto. Toma. É nóis. Eita, danada. Do it now, né? Ae, vencemos. Ok, tudo certo. Primeiro round. Ele ganhou, né? Segundo round. Ganhei. Eita, calma. Venha pra cá pra você ver. Isso, meu querido. Isso, garoto. Calma. Sai daí, beleza. Sai-me do canto. Isso é o que interessa. Ganhou. Beleza, galera. Aí sim. Ganhei uma batalha dos clones aí. Você ganhou. Ganhou. Vamos de novo aí contra o Soratus. Vamos lá. Eita, calma. Merda. Agora eu me lasquei. É, sabia que eu tinha me lascado. Eita, soltei a defesa na hora rada. É, eu fiz uma maior merda ali, velho, porque ele errou o combo e eu não defendi direito. Vamos nos concentrar agora. Não que eu já não estivesse concentrado, né? Enfim, vocês entendem. Droga, 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 droga. Eita, não vou perder de perfeito não, hein? Vai, 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 vai. Aí, beleza. Pelo menos, se eu perder, não vai ser de perfeito. Mas dá pra ganhar, dá pra ganhar. Vamos lá. Ó a virada, ó a virada. Não! Agora! Isso, meu garoto! Isso, meu garoto! Isso, meu garoto! Não! 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 Quase, quase, quase era a virada, galera. Você perde. Ah, velho. Um a um. Melhor de três, gente. Então vamos mais uma. Caramba, velho. Foi por pouco que eu não consegui pegar esse round. Uf! Vamos lá. Vamos lá. Não posso perder não, velho. Senão eu vou botar pro... Ultra Silver, que droga. Vamos lá, Soratus. Vamos lá. Round 1. Round 1. Fight! Calma. Calma. Porra. Isso! Agora vai. Calma. Moro, levanta aí. Droga. Isso. Não, meu irmão. Eu sempre perco o primeiro round. Perceberam? Estou sempre perdendo o primeiro round contra esse bicho. Droga. Segundo round. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Merda. Ah, meu irmão. Mentira isso. Me fodei. Ah, perdendo. Perdemos, perdemos, perdemos. Perceberam. Dois a um de virada. Que merda. Eu joguei mal, eu joguei mal. Ele jogou bem também. Enfim. Você perde. E o nosso terceiro adversário aqui do vídeo é o Ryu, desse americano aí. E o Zé. O Zé. Vamos lá, Zé, então. Ele é super silver. Então, vamos ver no que dá, né? Ryu é tenso, Ryu é equilibrado. É um personagem muito bom. Eita, esse estágio eu nunca fui, não. Legal. Calma, calma. Calma. Calma! O que é isso? Rádio 2! Sabe se torna! Sabe se prepara! Você está usando o V-Trigger e conseguiu o primeiro round! Rádio 2! Fight! Fique-a! 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 Ae! Consegui defender. Pegue ele! Agora foi. Isso! Já era. All de chute. Droga! Eu ia dar o agarrão. Opa! Fiz merda. Calma. Ele vai dar a Hadouk. Isso, meu querido! Pegamos ele de jeito. Vencemos a primeira partida. Você ganha! É, como ele é Super Silva e eu sou o Gold, e se eu for contra ele e perder vai ser meio tenso, né? Então vamos esperar outro adversário mais forte. Vamos esperar o nosso próximo adversário aí. É dos Estados Unidos e é uma Laura Super Gold. Então vamos embora. Calma. Calma. Beleza. Opa! Dei um lagzinho ali. Droga. Beleza. Calma. Aê! Ae! Carma.. Cadê eu pra perder agora. O que eu digo é... Levar o go.. Opa, calma. Não, meu irmão. Isso! Isso, garotinho! Beleza, galera. Conseguimos o primeiro round. Aí tá certo. Sem retração. Vamos lá. Droga. Isso, garoto. Beleza. Aê. Droga. E agora? Não. Calma, calma, calma. Não, meu irmão. Cacilda. Não sei por que eu falei cacilda. Não veio do nada. Caramba, era pra ter feito... Um agarrão também. Eita, calma. Calma. Droga, meu irmão. Isso, agora vai. Beleza. Deixa ele lá. Aê. Merda. Droga. Isso. Vai. Pega. Urgh. Caralho. Me lasquei agora. O que é que eu faço? O que é que eu faço, galera? Me digam, me digam, me digam. Não. Caramba. Droga, velho. Por pouco. Mas vamos ver se ele vai... Querer a revanche, né? Vamos lá. Não aguento mais descer pro Ultracil, velho. Porra. Beleza. Revanche. Tudo bem. Ok. Vamos cantar um pouquinho aqui. Porque quem canta, vocês sabem, né? Não. Opa. Isso, garoto. Beleza. Aê. Agora vai. Olha o reset. Olha o reset. Olha o reset. Bate pra trás. Olha o que eu disse. Aê, galera. Agora sim. Aê, galera. Agora sim. Droga, esqueci de fazer um negócio. Não, não. Vai, caramba. Droga. Me fudei, me fudei. Eita, ela... Caralho, meu. Ixi. E agora? E agora? Calma, 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 calma. Eita, quem ganhou? Fui eu. Beleza. Microfonado na cara, meu irmão. Aê. Droga. Vem aí, com o microfone nada na cara, hein? Calma. Calma, calma. Calma, calma. Droga, 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 droga. Droga, sabia que ela ia fazer isso. Sabia, mano, não fez nada, né? Não fez nada pra impedir, né? Filho da mãe. Ah, eu tenho que ganhar, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Isso garoto, não, 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 fodeu Fodeu meu irmão, sai daí, sai daí, sai daí Eita caralho Não, caramba meu irmão, que mentira, que mentira Como é que eu errei esse final véi Como me diga aí pelo amor de Deus Por motivos de raiva e decepção Raul parou a gravação Obrigado por ter assistido o vídeo Até agora, ele vai ficando por aqui Vai nessa, valeu e falou E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar seu joinha maroto